Fala, fala meus irmãos! Tudo na Santa Paz? Existem três tipos de vigilantes. Eu quero saber qual desses que você se considera. Tem aquele vigilante que chegou para a área da segurança privada porque achou ali uma oportunidade de emprego, simples assim, está tudo certo. Ah, estava ali desempregado, alguém falou assim, por que você não trabalha de vigilante? Ou você viu um vigilante trabalhando, ou apareceu uma oportunidade e você falou, vou fazer o curso e entrar para essa área que achei interessante. Enfim, vou estar nela até o momento eu encontrar algo melhor. Está tudo certo. Mas antes de eu falar dos outros dois, eu quero convidar você a participar da Semana do Vigilante, que é um evento nacional, totalmente online e gratuito e com certificado de participação. esse certificado para valorizar o seu currículo. Aqui embaixo tem um link, é só clicar nesse link, você será direcionado dentro do nosso grupo do WhatsApp, lá e silenciado. Não tem aquele grupo, ah, bom dia, boa tarde, boa noite. Não! Lá a nossa equipe silenciou e vai estar orientando você o horário das aulas ao vivo e como você receber seu certificado de participação. Simples assim. É no link aqui embaixo. Se não tiver no link aqui, dá uma olhadinha no vídeo anterior ou do anterior que vai ter lá na descrição, tá bom? Simples assim. E compartilhe aí. Vamos lá. Então, o segundo vigilante é aquele, é aquele que é apaixonado pela área da segurança, gosta da área da segurança e falou assim, eu tenho que fazer o curso de vigilante, eu amo ser vigilante, só que quando chega e é contratado, coloca o uniforme, vê que não é isso que eu quero, isso é muito ruim. Nossa, que coisa chata. Eu pensei que era uma coisa e é totalmente diferente da teoria com a prática. É muito diferente. Aí existe o terceiro vigilante. que é aquele que encontrou a oportunidade, ama o que faz e agora, uniformizado, trabalhando e contratado, fala, uhul, é isso mesmo. E você dá o sangue para a melhoria da causa. Você tem ideias, você tem ali o confronto no sentido de ideias, de buscar melhoria, melhorias, busca compreender mais a lei 7.102, a portaria 32, 33, os decretos, você vive, você dá ideia lá para o fiscal de loja, ou melhor, para o fiscal de serviço, você dá ideia para a sua empresa, para o supervisor, você faz algo diferente no seu posto de serviço, você é aquele cara, assim, estusiasmo, que você é apaixonado, você gosta, é tudo certo, é nessa função que eu quero romper, é nessa mesmo, encontrei a minha vocação, e está tudo certo. Então, qual dos três que você é? Aquele que é, por convicção, só achou em uma oportunidade, ou é aquele que gosta, mas se aparecer algo melhor, eu vou fazer, e não está tão satisfeito como deveria estar, não está tão amante, ou é aquele cara apaixonado pela área da segurança, quer melhorias, quer crescimento, estuda, vive, faz a diferença, qual desses três? Fala para mim, deixa aqui nos comentários, e antes dos comentários, vai lá no link, faz parte lá do nosso grupo VIP, para você fazer parte da semana do Vigilante, desse conteúdo gratuito, que nós estamos aqui mobilizando, toda a nossa equipe da Vertical Treinamentos, para entregar para você um certificado de participação, válido em todo o Brasil, tá bom? Clica aqui embaixo, vai lá para o nosso grupo, que eu vou estar aguardando por você. Um forte abraço, e que Deus abençoe a sua vida.